É, e assim, Vônei, todos os nossos amigos da bancada e também da audiência, o Santos, se fizer o que ele fez em boa parte do Campeonato Paulista, e jogar bem, desempenhar, conseguir executar aquilo que conseguiu, taticamente, até tecnicamente, jogadores apresentarem aquilo que já apresentaram, eles podem chegar no limite, que é qual o limite? Um adversário superior, que é o Palmeiras, tecnicamente, coletivamente, o trabalho que a gente já citou aqui. Então, por isso que eu disse no destaque inicial, que as duas melhores equipes do campeonato chegaram na final. Isso eu acho que premia, é um campeonato tão bom quanto é o Paulista, porque tem quatro times da Série A e sete da Série B. Você não vê outro campeonato estadual tão bom quanto o Paulista. O Campeonato Carioca não é tão bom quanto o Paulista. O Tite viu naquele momento, mas depois até pediu desculpas. Mas, enfim, é um campeonato que premia as duas melhores equipes. O Santos pode esbarrar no seu limite, que é o mérito do adversário. Mas é possível ganhar? É possível ser campeão? É possível. E uma curiosidade, amanhã tem novidade no treino do Palmeiras. O cara do Novo Horizontino chega. É verdade. Foi eliminado pelo time e agora vai ter ele. E olha que engraçado. E no Rio, o Flamengo hoje fechou a contratação do centroavante do Nova Iguaçu. Que todo mundo queria, tinha vários clubes querendo, mas ele acabou optando pelo Flamengo. Calinhos, né? Calinhos. O cara vai jogar a decisão com o Flamengo. E depois se apresenta no Flamengo. O Flamengo foi fechado, é. O Flamengo também pode ter possibilidade de fazer.